O dia do eletricista é comemorado em 17 de outubro e para marcar esta data a empresa Decorfils, uma empresa consolidada aqui no município de Nova Mutum decidiu realizar uma programação especial para todos esses profissionais que fazem parte da empresa no dia a dia, seja de forma direta ou indireta no momento de descontração, onde se reúne famílias para dialogar e além de tudo se confraternizar marcando esta data especial Isso aqui é uma forma da nossa empresa Decorfils, agradecer ao grande profissional que é o eletricista, porque ele é o carro chefe da nossa empresa eles fazem ponto na nossa loja, então Chico, isso é uma maneira de agradecer, é uma maneira de confraternizar com todos nós e a gente fazer aqui a grande família Decorfils, que são os eletricistas e os colaboradores da Decorfils Estamos aqui com eles, fazendo essa parceria, agradecendo eles por estarmos sempre juntos nos momentos do dia a dia da vida e a gente quer parabenizar a todos com esse evento É mais um ano que a gente vem fazendo esse evento, a gente proporciona esse dia para os nossos parceiros A gente fala que eles não são só parceiros, são uma família, que sem eles a gente não chega nos nossos objetivos E assim, a gente propor esse dia maravilhoso para eles, esse mais um ano que a gente vem fazendo junto com nossos parceiros que vêm ajudando a gente, principalmente o pessoal da DeWalt, da Stanley, da Black & Dec, o Tigre E entre os demais, nós somos autorizados da marca, entendeu? E a gente conta com eles e eu preciso, eu como minha parte de gerente da empresa a gente, cada dia mais, a gente precisa deles junto com a gente